Olá, confira agora o que foi destaque no Legislativo nesta terça-feira, dia 30 de maio. O dia no Parlamento Municipal foi marcado pelas reuniões das comissões permanentes. Na manhã desta terça-feira, o secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, apresentou para os vereadores da Comissão de Saúde e Meio Ambiente o relatório de gestão do primeiro quadrimestre de 2023. O secretário afirmou durante a reunião que a pasta vai receber um incremento de mais de 10 milhões de reais do governo do estado para ser usado no aumento de demanda das unidades de saúde durante a operação inverno. O secretário também disse que o governo vai trabalhar para conter a elevação de atendimentos por sintomas respiratórios, especialmente de crianças que têm ocupado as urgências e emergências da capital gaúcha. Mais detalhes você acompanha em nossos telejornais. Outras informações nas redes sociais da TV Câmara e no site do Legislativo.